O que move um ser humano para, depois de um concurso público feito, sentar numa cadeira de uma instituição que eu pessoalmente tanto trabalhei para valorizar, que é a instituição do Ministério Público? Como é que alguém, usando desse cobertor, resolve, ao invés de cumprir o papel de independência na sua investigação, de não parcialidade, usar do poder que tem para incriminar alguém e passar o tempo todo a busca do crime? Eu já tinha dito isso várias vezes. No Brasil de hoje, não se investiga o criminoso, não se investiga o crime. Se cria uma teoria de que fulano é criminoso e vai se procurar uma forma de incriminá-lo. As palavras ditas pelo aquele senhor do Ministério Público do Paraná, eu confesso que a minha primeira leitura me despertaram nojo. de saber que um funcionário público abandona tudo aquilo que está escrito no texto constitucional, nos regulamentos do exercício da função pública e saltando risada com aquele KKK no final, dizem, não, mas nós precisamos encontrar alguma coisa. É preciso fazer uma busca e a pressão simbólica. Ele nem se lembrava que já houve, havia, no mesmo ano, uma busca e a pressão em minha residência. Eu não tenho elementos, por enquanto, para dizer se aquela primeira já foi evada dessa mesma maculação, que é a segunda que ele pretendia, simplesmente porque eu era coordenador da campanha presidencial adversário. Eu quero agradecer a todos os senadores a solidariedade, em particular a sua, do querido amigo Ângelo Coronel, de Cátia, de Humberto, de Espírito e de Amin, de Fernando, de Eduardo, de Itácio Gereçá, de todos que se expressaram, de Randolfe, do senador Anastasia, e dizer que a solidariedade, Vossa Excelência, não me coloca acima da lei. Eu, em nenhum momento, me neguei a dar todos os esclarecimentos e não acho que nenhum de nós estamos acima da lei. Agora, o membro do Ministério Público, muito menos, está acima da lei porque ele deveria ser o guardião em nome da sociedade. Portanto, esse ato, para mim, acaba depondo contra a ação e, como muitos já disseram aqui, eu, pessoalmente, acho que a Lava Jato marca, na história política brasileira, um divisor de águas. Agora, como muitos, a vaidade, a popularidade parece subir a cabeça e, como a gente diz na nossa Bahia, meteram o pé na jaca, passaram do ponto, exageraram, começaram a achar que estão acima da lei. E aquele diálogo, em outros, me parece, viram à tona. Então, eu quero agradecer, dizer da minha tranquilidade, porque aquilo que tiver que ser dado esclarecimento, estou absolutamente tranquilo para fazê-lo. Agora, não podemos admitir a polícia política dentro do Estado brasileiro.